A Códia é outra temporada Aquilo que eu tinha já se apagou Mais valia nem ter feito nada Se aquilo que valia agora voou Já nem vivo, só tenho o receio Do receio que tenho de vir a mudar Mas se paro não mudo e fico à incerteza Do que poderia dar Se me dizem que é para eu ficar Eu só quero voar Se me dizem que é para eu mudar Eu só quero ficar Se me dizem que é para eu ficar Eu só quero voar Eu só quero voar Se me dizem que é para eu mudar Eu só quero ficar Eu só quero ficar Só quero te ficar Porque eu nem sei vai o quê Nem sei vai o que eu quero Nem sei vai o que eu quero Nem sei vai o que eu quero Então ajuda-me Nem sei vai o que eu quero Nem sei bem o que eu quero Nem sei bem o que eu quero Então ajuda Se me dizem que é pra eu ficar Eu só quero voar Eu só quero voar Se me dizem que é pra eu mudar Eu só quero ficar Eu só quero ficar Se me dizem que é pra eu ficar Eu só quero voar Eu só quero voar Se me dizem que é pra eu mudar Eu só quero ficar Eu só quero ficar Eu só quero voar 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 Voar